Atacam as ovelhas quando elas estão ali, em conjunto, juntas ao seu pastor. Mas quando uma ovelha de repente se fere, se machuca e começa a sair do meio do grupo, andar isoladamente, os lobos vão lá e devoram ela. Satanás usa essa estratégia terrível para destruir a vida de muitas e muitas pessoas. Porque ovelhas machucadas, isoladas, afastadas, se tornam presas mais fáceis para ele. Isso acontece quando nos afastamos, deixamos também o nosso propósito, o nosso propósito ministerial, o nosso propósito pessoal, nos afastamos da comunhão com os irmãos, da igreja, da nossa família e das pessoas que nós amamos. Cuidado. Amém? Vamos ficar todos juntinhos. Vai haver diferenças? Vai. Vai haver atritos? Vai. Relacionamentos acontecem feridas, acontecem machucados, as pessoas nos ferem. Mas nós precisamos lidar, saber lidar com essas feridas. Precisamos saber lidar com os nossos irmãos, com as nossas diferenças. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos de unidade, querido. Amém? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Sozinhos nós nos tornamos presas fáceis para Satanás, para a serpente, para o inimigo. O sétimo, querido, estágio mais avançado. Depois de afastamento, desespero. E muitas pessoas estão com esta picada, com este veneno na sua vida. O desespero é a falta de esperança. Existe um velho ditado que diz, mate a esperança do povo e destruirás uma nação. Por que que na antiguidade, quando se levantava um herói, se levantava um homem valente, revolucionário, um libertador, os reis, ou os soberanos, ou os tiranos, iam lá, matavam eles, arrancavam suas cabeças e penduravam diante de todo o povo, diante de todas as cidades. Porque os reis sabiam, e assim Satanás sabe, que se ele roubar a nossa esperança, se ele roubar a nossa fé, nós estamos mortos, nós estamos perdidos, e vamos acabar em desespero. Querido, não deixe o desespero tomar o seu coração. Amém? O afastamento da batalha leva a falta de esperança. Não abandone a batalha, não abandone a fé. E sem esperança, podemos ser facilmente derrotados pelo inimigo. Quer seja pela tentação, doença ou morte. Quando a esperança é removida do teu coração, do meu coração, Mesmo a pessoa mais saudável, se deteriora e morre. Não perca a sua esperança. Amém? Não perca a esperança do futuro. Talvez hoje você esteja passando por uma dificuldade. Talvez hoje você esteja passando por um momento de angústia. Talvez você esteja no meio da batalha, sofrendo até perdas. E uma aparente derrota. Mas saiba que no final de tudo, Deus vai te dar a vitória. Amém? Fala comigo, a vitória é minha em nome de Jesus. Deus me dará a vitória. Se lembra aquela palavra que eu ministrei há um tempo atrás? O Espírito Santo falou ao meu coração, diga ao meu povo. Que no final de tudo, eu vou dar a vitória a eles. Nós nascemos para vencer. Nós nascemos para vencer. Não perca a esperança. Saiba que no final de tudo, Deus vai te dar a vitória. Com esperança, homens viveram muito mais. E até passaram do ponto em que o corpo parece que desistiria no meio do campo de batalha. Mas com esperança, com valentia, com coragem. Sabe, eles foram capacitados nas suas limitações. Saiba que você é limitado. Eu sou limitado. Nós somos limitados. Mas com esperança e fé, nós somos poderosos nas mãos do Senhor. Amém? Todos nós somos limitados. Todos nós temos fraqueza. Todos nós temos lutas e batalhas. Esses dias eu estava ouvindo uma música. E tem uma frase que impactou o meu coração na letra daquela música. Ele dizia, todos os dias existem batalhas a serem travadas no meu coração. Mas tu, Senhor, me darás a vitória. Todos os dias, existe um leão para ser morto. Existe um urso que se levanta contra nós. Existem golias que tentam nos derrubar e nos destruir. Lançar palavras de injura e maldição contra nós. Mas saiba que no final de tudo, Deus vai te dar a vitória. Não perca a esperança. Não entre em desespero. Não faça loucura. Uma vez eu ouvi essa palavra, eu nunca mais esqueci. Satanás vai fazer de tudo para te levar para um momento de loucura. Porque ele sabe que no momento de loucura você faz besteira. Não deixe Satanás te levar a um momento de loucura. Sabe, tem gente que tem a vida tão abençoada. Tem ganho tantas bênçãos de Deus. E num determinado momento da sua vida, Satanás lança um engano. Lança uma cilada. Lança uma tentação. E ele cai na sua armadilha, naquela cilada. E lança tudo a perder por causa de um momento de besteira. Um momento de bobeira. Um momento de loucura. Querido, não faça loucura. Não entre em desespero. Creia no poder de Deus para a tua vida. Continue no teu alvo. Continue na tua jornada. Continue a caminhar com Deus em fé. E saiba que no final de tudo, Deus vai te dar a vitória. E oitava e última picada de Satanás é a derrota. Fala comigo, a derrota. Satanás quer fazer de tudo para que você se sinta um derrotado, um destruído. O inimigo tenta nos enfraquecer. Nos distancia mais e mais de Deus. Através dos seus enganos, das suas mentiras, do seu veneno. Até que nós caiamos na armadilha dele. Satanás enfraquece os fiéis, os crentes. E tenta enfraquecer através das suas mentiras. Através dos seus enganos. Através das suas tentações. Para que você se distancie do povo de Deus. Vá para trás do restante do povo. E se torne uma presa fácil nas suas mãos. Se não obedecemos ao Senhor. Seremos destruídos pelo nosso inimigo. Fala comigo, se eu não obedecer ao Senhor. Eu serei destruído pelo inimigo. Por isso, a importância de não perder a visão. De não perder a orientação. Vocês estão entendendo? São níveis que Satanás vai avançando. Através destas oito picadas. Satanás pode te levar para a derrota. Para a ruína. Para a destruição. Entenda querido. Se nós não destruirmos o nosso inimigo. Com as suas mentiras. Na nossa mente. No nosso coração. Na nossa vida. Ele vai nos destruir. Se nós não nos posicionarmos diante do campo de batalha. Do nosso coração. Na nossa mente. Na nossa vida. O inimigo nos lutará. Ah pastor. Mas eu não quero lutar. Eu estou cansado de batalha. Eu estou cansado de ser cristão. Entenda querido. Se você não lutar. Satanás vai lutar. E vai te vencer.